E depois deste sarão musical, depois deste bom passatempo que tivemos aqui, eu e tu, Meireles, e depois de um repastozinho pelo meio que saboreei contigo, bem regadinho com néctar dos deuses, muito bom, acabámos aqui a nossa tertúlia neste jardim lindo, fresquinho, que contrasta com a temperatura, que a 10 metros ali mais à frente, é completamente diferente desta, e agora vá-nos preparar para, mais logo, irmos para as festividades da Associação Recreativa Novelente. Vamos festejar o aniversário da mesma Associação, os seus 50 anos de existência. Parabéns, Associação Novelente!